Piedade Pois pecamos contra vós Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão do vosso amor, purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu pequei E pratiquei o que é mal aos vossos olhos Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não afastei de vossa face Nem retirei de mim o vosso Santo Espírito Dá-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com espírito generoso Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar E minha boca anunciará vosso louvor Piedade, ó Senhor, tem de piedade Pois pecamos contra vós Piedade, ó Senhor, tem de piedade Pois pecamos contra vós Piedade, ó Senhor, tem de piedade Piedade, ó Senhor, tem de piedade